O time não conseguiu ter intensidade como nas outras partidas, o que faltou ao time para conseguir pressionar o adversário, ter o domínio de jogo e sair com os três pontos da Fontenova? Bom partido, foi um bom partido do equipe em geral contra um rival que joga muito bem, muitos aspectos positivos para rescatar, um monte de coisas que seguimos crescendo, e como disse anteriormente, também coisas para ir melhorando pouco a pouco, mas foi um partido muito intenso do equipe, muito bom, nos caiu uma sensação aí meio amarga, porque pensamos que talvez não podíamos ter chegado os três pontos, mas, na verdade, estou muito contento com o esforço de todo o equipe. Jair Sobarauna pergunta, da boa ver a equipe não conseguiu reeditar a partir da última semana, e para completar mais uma falha defensiva, o que fazer para corrigir os erros de defesa? Não, eu acho que foi um bom partido do equipe, depois há situações dentro do jogo com as quais tem que conviver e que o rival também joga, estamos contentos, estamos conformes, e como disse anteriormente em outra oportunidade, tem que seguir trabalhando e melhorando, mas tem muitas coisas em que, de a pouco, se vai vendo uma melhoria muito grande. Nilson Luiz, como está a situação de Gilberto hoje? Ele é reserva de Hugo Rodalega? Não, não, estão todos parejitos, e depois vamos vendo partido a partido, que é o melhor, perdão, que é o melhor para o equipe. Estão trabalhando todos muito bem, é o que buscamos, que haja essa competência interna, ter nós outros variantes para ir armando o 11 ideal, e já vêm trabalhando muito bem, tanto o Hugo como o Gilberto. Manoel Pititiga pergunta, por que você demorou tanto para substituir Ginaldo e Oscar Ruiz? Não, demoramos o que pensamos que havia que demorar, nada mais. Marinho Júnior, explica a escolha por Lucas Fonseca, o que você achou da partida dele hoje? Não, eu acho que foi um grande partido, a verdade eu acho que foi um grande partido, vim trabalhando muito bem, é um jogador histórico do clube, de muita experiência, e em um partido muito complexo, não somente que estava à altura e nos põe contentos por ele, mas eu acho que foi um bom partido. E a última pergunta, Manoel Messias, o que você buscou nas modificações durante o jogo? A entrada de Rodriguinho, Luizão, Michael Douglas, Edson e Gilberto? E seguir buscando o partido, seguir controlándolo em certa forma e seguir yéndolo a buscar, claramente. Creo que tivemos alguma possibilidade para terminar de quedá-lo com os três pontos, mas os cambios foram para seguir buscando o partido. Boa noite. Boa noite.